Galera do céu, olha isso, apedrejando, a população invadiu apedrejando a PRF tudo agora, olha aí galera Fora! Fora! Olha aí, fugiram, arregaram, arregaram, olha a população, aqui é novo progresso, aqui é novo progresso, vão embora Vão embora, filha das putas Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pega! Carregaram, arregaram, arregaram, caralho, aqui é novo progresso, aqui é novo progresso Aqui não!